Tá difícil a sua vida Seus amigos te deixaram Não encontrou a saída, a solução Para os teus problemas Mas Jesus Cristo chegou Pra te dar alegria Pra te encher de vida Pra te dar esperança O que está perdido Ele vai encontrar As tuas feridas Ele vai sarar Mas tem que adorar Em minha prova, em meu ador Tem que adorar A pesada solidão Enquanto você adora As mãos de Deus é estendidas E derramam o som Então recebe a cura Recebe a unção Receba o renovo E a libertação A prosperidade Chegou hoje aqui Posse do milagre Seja abençoado aqui Aleluia 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 Jesus Tu é santo Deus Fiz a sua vida Seus amigos te deixaram Não encontrou a saída, a solução Para os teus problemas Mas Jesus Cristo chegou Pra te dar alegria Pra te encher de vida Pra te dar esperança O que está perdido Ele vai encontrar As tuas feridas Ele vai sarar Mas tem que adorar Em minha prova, em meu ador Tem que adorar A pesada solidão Enquanto você adora As mãos de Deus é estendidas E derramam o som Mas tem que adorar Em minha prova, em meu ador Tem que adorar A pesada solidão Enquanto você adora As mãos de Deus é estendidas E derramam o som Então recebe a cura Recebe a unção Receba o renovo E a libertação A prosperidade Chegou hoje aqui Tome força do milagre Seja abençoado aqui E a libertação